Se tu foste embora eu entendo Mas fico tanto amor Estou meio sem planos Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Te perdi por Dambuque Já nem sei mais Como tu estás Toda se foi Saudar e saudar e saudar e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Onde tu fost Galera, galera, galera Estou com receio que me falem Que tens outro Seus que eu não vou aumentar Se souber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo Não há espaço para mais ninguém Eu não acho certo Não agir Mas preciso de ti Preciso ouvir Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não é desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por Dambuque Ouê, uê, 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 uê Já nem sei mais Como tu estás Toda se foi Saudar e saudar e saudar e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu for Galera, 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 galera Fide o fêmea Cinco, oito, oi, uê, uê Faram como a compor e o teu Saudar e não matam Não matam demais Olha bem no meu olho E diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades De me namorar É pedir demais Que me ouças de novo Que me abraças de novo Só mais uma vez É tão chato ouvir De como fui um bobo Que te perdi por Dambuque Ouê, uê, 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 uê Tudo se foi Saudar e saudar e saudar e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu for Galera, 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 galera Malê, eu estou tão malê Não vou levantar não Volta só para mim Malê, eu estou tão malê Eu quero tanto teu perdão Volta só para mim Diz como é que eu vi É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amas Que tu já não vais voltar É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amas Diz como é que eu vi Diz como é que eu vi É tão chato Vagod Uhum És Pz chichir egy copyright-os A no copyright copyright-os Igen, no copyright song-bal kapcsoltam be ezenét És copyright-os a zene Nice Na 57 Na, ok 10-ben kezdtem Ok, ok Akkor még jobb Na, Gabi, mi a taktik? Mindig ezt lehetnek stream-be keletet? Oh, de minden SMS Viszont hallod, Martin, izé, még nem bajnak Pixel, még nem bajnak Á, mint a setup Tudom át 13, pont Akkor mi lett a végkifejlet? Hát, nem tudom 2-4 Jó Mindenki Twitch-ra nézte a stream-et Csak az az, akik túlszolt Akkor még néz Még nem adok képet, hanem gyorsan megnézem a set-et, hogy jól van eb előve Ami egy perc lesz maximum Hallod, az aki nézte a stream-et, az mindenki Twitch-ra nézte? Én igen Vágod, Youtube-on olyan késis van a hangból, vagy olyan elől van a hang Tipikus Konkrétan amikor, mondanom, defektet kaptam Utcsóga nyárva Nem tudom miatt az A pályá közepén volt meg akkor A Youtube-et Az 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 az, keci Youtube Az, 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 az meghalt, nem? Az a nő Igen, én úgy tudom, hogy igen Én meg úgy, hogy kamuir volt és nem Igen Keci, most rá fogok keresni Ilonka néni, az volt Ilonka néni, igen Jó, megben leszett Mexico Most nem kell széle üveltözni Drive V4 Gabi Hát mert nem volt min Az, az elé durva Amúgy, srácok, kajak Nem üveltöztem Addig jó Lávad Adottság nálad az Nem volt min Lenyugtattatok, azért nem Ennyi Egy warning-gal végig mentem Gesi Nem tudom elképzelni We are sorry, but your game crashed Hmm Stale? Evold Amper Ez tetszett Hát akkor Reméljük, hogy ez volt az első és utolsó Crush a mai napon Lehet nem tett jót ez a shock Nézd meg, megint ki kell halte volnom Ez a shade abok egy állat Tud az lenni Nyers tempóban amúgy milyen? Nyers tempóban Jó Ha ügyes akkor jó Jó szóval ez ilyen pályafüggő nála vagy Nem, kedfüggő Hát kintesztel Ha van kedve akkor jó Kedv és motiváció függő Értem Régen veletek menet álligában, nem vagy? A OR-be is velem ment Hogy te volet állatsz, az kemény Bárki mehet oda Ez nem egy ilyen Ez nem egy ilyen Nagy dréga Itt elvileg a legnagyobb Mostanában már úgy megy le, mint a Mint az Mint az Ez Tehát hogy Micsoda Annyira nem műlt már Hát ugye Az a OR színvonalat az is mutatja, hogy engem hív Tehát hogy Annyira már nem jó, mint régen Jó, hogy levágta a hangadat, baleszen A kamuzásoktól már tudja a mikrofonodat és is, hagyjuk Nem kamumon, nem Hát nem tudjuk, hogy mit mondtál, hát és te levágta a mikrofonodat Az az Jó, jó, jó Akkor jó Kamuzás Az Az Nekem a fasom Nő, nem a Várja Hú, a négyeh hete zány Hallod? Egy tized első egy ns-be Tt-be Az kell Tudom Aha, nagyon kanyarodik Várja! Hanyasz, hogy milyen szállj? Négy sét Most szofodni álljasz az INS-be Vestut Na meredt not Ja, vesztem Ije, veszt tit! Vajratom… mi a farsz? Você não é muito bom. Tudo bem. Não é bom. Azzelar a futebol? 3 minutos. 4h7, não é mais tempo, 1h7 não é mais tempo mas não é mais tempo eu acho 1h7 acho que se você achar que quando você vai 1h7 então 1h7 não foi 1h7 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 2h7 1h8 2h8 1h7 2h8 1h7 2h8 1h8 1h8 . 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 12-9, o jogo é a 1 e-mail, ok, ok. 12-9, 8-2. É muito forte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei, 2-4 fix. Eu sei que é um bom, mas... Ok, ok Se você quiser fazer um jogo de 1,5 Então vamos fazer um jogo Se você conseguir um jogo, então vamos fazer um jogo de 1,5 Tem um jogo de 1,5 Ah, é totalmente mais Não é só pra você Mas não é publicamente, então o YouTube A YouTube A sétel Se você quiser Você pode fazer um jogo de 1,5 Vamos fazer um jogo Eu acho que o jogo de 4,6 para a Aero 1 49 Aps 69 50 57 50 21 81 A A É a melhor Quando não chega Dej, dej, dej Dej, dej Dej E foi um bom Sim Dej 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 Detere Dej 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 não sei porque você não sabe por que? não sei porque eu não vou fazer o avião a vissafordidão não fordula o avião eu não fordula a carro porque a révegência, quando eu não fordula então você não fordula a vissafordida sim, 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 não fordula a vissafordida vissafordida ou mesmo Eu não sei... Eu não sei que eu não sei... Isso é... Eu acho que eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Um, então eu tenho um jogo... Eu sou um jogo... Eu tenho quatro invas... Tch... Eu vou fazer o lobby... TCS, eu não sei mais. É um bom. É um bom. Se eu não conseguimos fazer isso, não sei, mas não sei. Soit. Assistos, a PS... A PS não quer ter. A PS não quer ter, a PS não quer dizer que pode ir para o PS. A PS não quer ter. A PS não quer ter. A PC é um bom atualmente, a PS, é um trabalho adequado. A MS, que eles doam mais. É um de verdade. Um, eu acho que a PS nem é um quadro. É um quadro, um quadro. Um quadro! Um quadro, a PS nem mesmo. Sua. Um quadro. A Sándon é só que eu não cumpro, não fico. Mas tudo que eu tenho. Mas todos todos os meus irmãos é. Não tem mais que eu estou subindo. Não tem mais que eu estou subindo. Não tem mais que eu estou subindo. Não tem mais que eu não está subindo. Amuígai 20 anos, gente. Não, mas você não está indo mesmo. Você está indo para mim. A 19 anos agora. O que nós estamos? Nós estamos a 19 anos. dois comentários? sim eu acho que é só um a Zalán é estaria sim? eu acho que ele é o domo 500 ele está ele está ele está ele está ele está ele está então ele está ele de Focitérias sport. Ok. Focitérias? A focitérias? A focitérias? Não sei. Eu não sei. Não parece que isso é um futuro? Não parece que isso é o Mugen Sim Racing. Gabi, você pode ir? Beleza. Bistos. Drillers. Mugen. Focitérias sport junior. Ah, de 36-an van. Mennyi? 24-an? 26-an? Nem tudom. Néztem, hogy ekkora lista van, hogy mennyien vannak a junior-ban. Ja. 24-et számoltam, ha jól tudom. Micsoda? Na, hogy kerülhetsz vel? A nagy futúra. A nagy futúra. Azt tudom, havonta egy embert kiválasztanak. Komolyan. 24-ből, szóval két év múlva mindenki fel kell. Legkésőbb. Hát nem, neki jönnek újért. Hát nem, neki jönnek újért. Neki jönnek újért. Hát akkor, neki kis vált. A nagy matenkeci. Itt vagyok, csak újra kellett indítani, mert meghal. Hát. Hát, nekinek meghal. Vicces lesz ez. Vicces lesz ez. Nekem nem indult újra most. Aztam, ez mély. Na. Menjél már. Jó. Még van egy perc. VKP Gersza hozt. Melyik mi szok akkor jönni? SMD 3-os belépett. 21-en vagyunk. Hátja jég, gyerek. Jánika. Most kilépett valaki. Bejött Márkó. Még Zalán bejön és fullos lesz a lobby. Teljesen. Gersz rányomat. Nem is tud belépni több ember. 22-en lehet belépni a szem. 22. Gersz géppel. Majd. Most. Csííííííí. 19-szor. 10 milyen pontosak. Beszársz. És tényleg. Most 20 vagyunk megint. Valaki kilépett. Igen. Ez ki is vette. Jajjá. Már itt még egy ember kilépett. Óh, te. Már itt még egy ember kilépett. Sok az érre zsíznél. They'll submit that one. Igen. Most 20 vagyunk megint. Valaki kilépett? Jánom. Igen, nem. 2-2 ember kilépett. Tartalá. Már elég nem, ahιli ember kilépett ott. Se você é um bom, se você é isso. Você é um bom. Obrigado. Obrigado. Nós somos 19-as, mas eu acho. Sim, eu tenho 20. E agora eu vou dar uma Récu, então eu vou dar uma Récu. Não está muito bem, ninguém. Dei ter um dos trânsito, mas não é mesmo. 18, eu vou dar um dos trânsito. Então eu vou dar um dos trânsito. A trânsito, não é que eu vou dar um dos trânsito. A trânsito, eu vou dar um dos trânsito. Sim, eu não vim rá. Eu não vim rá. Domô 500 vissalépet. Então não vim problemas. A torcida. Eu não vim rá. Se você não vim rá. Não vim rá. A dois husks lépetam. E Domô, eles vim rá. E aí, então não vim rá. E aí, não vim rá. 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 Vá, váss, mert nem jelentkeztél. De szar. Nem jeleztél? Simán. Kimézem. Most hogy mondtad új ötletet adte. Ne kell óvni, aki nem jelzett. Sanyi is felvettette ezt az ötletet, hogy mi lenne, ha nem dynamik lenne, hanem live weather. Ezt a Márkonak is még egyszer. masogeira, 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 masogeira nós falowemos 5, que afrontolj making ok o meu amigo NPR aí é da fauna e eu tovább vim a ingiatura a software á já e agora comento necuis colomb a um tom e buscar a de um tom que isso não é é não é não é eu rítkg eu ele rítkg de o rítkg ok ok então então com as O que é o SES? Orinia, é muito bom! É um OAS! Anduro-Bou estudou esse! Pesce, é o que você faz! É isso que você conhece! Add-me a esé-e! Aissue-e! Então... Que isso vai ser! A tsunami! Aissue-e, quando eu sou um safety, sabe? Não vou falar com o que eu não. Na, um oxalo quali. Um oxalo, um oxalo. A $1,000,000 Um almo A CIDADEVAL A MENGIEG E TOLTSUK BE? 4x A legisita vizinho.. Ok, megue, meguei Jó, ahogy érzed 2x NINJA RÁJÁJ Nem tud Remétem Jo, legyen így A AJRÁS IKETSZEND Obrigado Apenas Não vá em bateria, certo? Não vá em bateria Um grande Há de uma coisa anterior A gente está em frente Eles são de setup, e eles estão a melhor setup Eu não vou parar de então Eu acho que eles gostam E eles conseguem Eu acho que eles gostam de setup Todos os veículos mais 4x, négyszer mennei Tuti, de a sartatika Akkor lehet, hogy... Nem Lehet soft hardozna Bejáratják Seti, itt van, hallod? Seti, nem láttam... Backrein old, Backrein nem is voltam Nem is volt Backrein, várj Spanyolba láttam utoljára Amikor kiütett engem Backreinmbel a nagy barbente lett A 2. item Azaz Seti Seti az engem Spanyolba ütött ki Akkor volt utoljára Na akkor indulok, jó? Dupla jobban vagyok-e? 14 néző, ezt is Atya úr is tudom Na, azt kellene egyik Elpirulnak Amúgy ő állandó? Fairfuture nézi Fairfuture Önnek az infózásak 2-4-es Raidhite 2-4-es 2-4-es Most már... Most már chat leszik Hábbá Sorskaya Hábbá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Yes. Let's see. We are modest. We are a midn刀, We are a lot of types of managers. Não é verdade, ele tem muito. Ele tem um... Você tem um bom, Sain, que você tem um bom? 9 bom? Não sei, mas não é bom. Ele disse que dois times que foram fechados. Não sei, não sei. Mas não sei, mas são dois. Não sei. Não sei. Ok, o que é a frente? 5.3 segundos. So, o medet, você vai lá. E aí, o que é? Ah, o que é isso? Ele vai lá. 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 4.5 segundos. Eu acho que ele vai lá. 7,000. 9,000. 10,000. 10,000. 10,000 páginas. Ele vai lá. 11,000 páginas. Ok. 11,000 páginas. 12,000 páginas. 10,000 páginas. Vai ser adicionado ao seu tempo no final da corrida. Bal eset. Hadszemel götted, kapott egy pönt itt, amikor kiárezted meg. 15 van neki akkor. Bal eset volt, babocs meg hurikána, jól láttam. Igen, igen, elvább. Jó változat. Most egy SC nem lenne rossz. De, rossz lenne. Nem. Miért lenne nekem jó, hetediken vagyok, új szoftokon. Bejállnának a foggatását, ez felrökegök, és a szoftokon, ez igaz. Előrébb lennének, hetedik lennék, akkor. Emögöttem jönnének még lágyabb szoftokon. Vagy még kialelődött, Seti. Vagy még újabbak. Seti, kialelődöttek, és ennyi. Utána a várci, vagyok. Utána a várci, vagyok. Én hittem. Vagy szükség az autók. Ilevet. Vagy, hogy a várci. Vagy. Nem. Vosz. Vagy. 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 . . . . Então vamos lá. Sobretudo estamos a casa e agora. Agora vamos lá. bringen de сильно esse dia a doutor. . 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 E aí . 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 4.4 segundos, eles estão no meio, eles estão no pé. O tempo foi o 6 segundos. 16.7 segundos, você está desfazendo. E a sua volta, o que você está no pé? 0.3 segundos. O tempo foi o 3 segundos. O tempo foi o 6 segundos. 6 segundos. Não sei se eu não sei se você não. Chate brilho Cicar. Na, PIL. Eu não consegui o DR-S, loucura. Ok, a caixa é 1.4 segundos, aeronave. A caixa é 6 minutos. 6 minutos. A última fase foi 1 minuto, 16 minutos e 18 minutos. A hora de fazer uma hora de ter um tempo que tem 18.03. O que é que está? O que é? O que é que está? O que é que está? O que está? O que está? Be aware we expect the grip levels to start falling away soon. I don't know how much I can do it. I have 3 seconds left. They can't hold the position. I can't hold the position. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. 9,00 a horário, para que eu me ajudasse. É um domóvillag. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá no target, não espere muito tempo para se torne o motor. Temos dois tempos de combustível. O berço foi a final. O berço foi a final da vida. O berço foi a final da vida? A final da vida de 6. O berço foi a final. A gente tem mais de 10. Então ela é um efeito. Não vou fazer isso. A terceira 3 sem. Não tem 14? E aí vem a gérna, mert... Ténei, tem 5 saquei. Ténei, ok. Então, vamos lá. oi não tem que não tem a liga do o o o o o o o o Onde está tudo bem? Não, não. Eles têm uma penalização de 18.0. 3 segundos serão adicionados ao fim da corrida. A 4.0. A 3.0. Háh, tíra ebba. Domus, jossi. Domus, jossi. Domus, eu não tinha sido bíntia, a vergonha foi, mas que eu acho. Eu acho que eu acho que é isso. Jéssé, o que você está aqui? A botão está na botão. Ah, eu não vou fazer, eu vou fazer a 2x4n embalagem. Eu não estou a botão, mas não estou a botão. mas um um 140 000 eu eu me skype não não já gg e todo mundo a gente é tudo aki eletem valakivel csatazok az mind outscorret engem sietetlen a creme se mia izé hát ennyi a bajnoki cínt amir nem mit a lehet volna bármi acércés a gala eisberg típizet lesz a izé mcdomo úristen mennyi volna mcdomo már kiszállt azt mondta nem nem mi itt szállt volna ilyet amúgy meg igen előző futamul azt ő kiszállja a közülig a futamozásba ezt ki mondta időig abba vagyunk már ez csak itten felindulás miatt mondta de mondjuk amúgy ha nem szerenem össze azt az egy warningot és hori nem tart fel itt a végén meg mondjuk iceberg nem mit tudom én akkor meg lehet volna a harmadik de meg szani megöt biztos ezt tette el most jó persze mindenképp megöt most jó ha hallunk eddig is hallottunk na most wifi-re váltottam ha 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 viszont áll ha baj út mentünk szárt kaptam szigyönyörű ruha ha tezennyi volt figyelj figyelj matematikai esélyed megvan hogyha ki esik és megnyered a versenyt miért lenne meg meg 26 pont megnyered a versenyt és de egy győzelmem van neki meg több nem még akkor se meg akkor ugye eltörjön el vagy mi micsoda ha hogy van ki nyert domó nyert de de várjál már 27 pont volt az előnye hozzám képest most ha ő outscore volt engem akkor az csak nőni tud tehát már nincs esélyem igen számolat gratulat igen igen GG GG kicsit csalódott vagyok ezt tudom érteni sok feltartás hát jajjál SC szarul jött ki nekinek meg azt hogy hülyik voltunk és nem mentünk ki Hárdra pedig amúgy még írtam itt hogy hogy menjünk ki Hárdra lehet az kellett áh de nemben nagyon elfogytak a mondjuk várjál Horinyónál csak gyorsabb lettem volna lehet hogy tényleg Hárdra ki kellett volna jönni Horinyó defektet kapott utolsó kör be a stadionba lehet hogy Hárdra ki kellett volna jönni és akkor megvan egy mondjuk fasz faszus mindig akkor jöttél ki amikor én akartam kijönni mindig bemondtam az első nem hallottam be tőled semmi pedig 96 szó visszakérdeztem tudom és mindig válaszoltam mondtam neked hogy én mit akarok és akkor kijöttél te is több mint hallottam a nagy kust a másodiknál alátok akartam vágni három autót átugrottam volna és az életben nem láttak és domó kijön és kijöttél te is és mondom ááááh geci az a legrosszabb kor szomorú volt meg át hallod 16-4-eket tudtam volna az elején menni ehelyett mentem ilyen szarokat rajtnál is kaptam a laggot mert rajtoltam négyen a nehéz volt visszajönni de amúgy Berci be fogja óvni Jani, eu acho que Bersi... ...mós se tessem bem. A primeira vez, o balão. O que é que... ...porgou a Jani. E a fim de a futão. Igen, eu acho que Bersi... ...eis 10, então ele não pode ter. ...eis 20, então... ...eis 20... ...eis... 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 ...biztoség kapni fog. Domolnak még van esélye, nem? Persze, már nekem nincs esélyem, csak... ...domolnak van. Hogyha... ...domold a legjobb körre a nyer, és egér nulazik, ...akkor domol bajnak. Hogyha Bersi is... ...ezt még hagyjuk ezeket a matakozásokat. Most látod, Bersi is... ...fog kapni valamit, ha beóvja ugye. Hogyha... ...biztoség kapni fog. Hogyha óvások nélkül nézzük, akkor... ...egér vezet 143-mal... ...Berci 128-mal jön... ...Domo 117, és te jössz 113-mal utána. Nekem megért 48 vagy valami ilyesmi... ...41, valami ilyen... Nézem, nézem. De négy futamú voltam ezzel egy. Hát persze. Amúgy... ...azt mondnák, hogy a hanyadik futam volt ez... ...a H&M-ban most... ...negyedik... ...negyedik volt... ...de ne, a Joe Swiss... ...a hanyadik round volt. Ja, tizen... ...kettő... ...mert 13... ...11 ponton a számol, lenne 122 pontom, ...hogyha ezt lehát legalább... ...de az is kevés, lenne 50 pont hátránydomóékhoz. Pfff... ...nagyon szar. Nem, 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 nem... ...113-mal most a gérnek. Ja, amúgy akkor nem lennék olyan rossz. Á, de hát ez a lag, srácok... ...pfff... ...igazából nem is fordítottam. Csak mindig akkor hallottátok, amit mondok. Biztos akkor ment át valam, ennyi hang. Hát... ...nagyon hallottál. Amúgy nagyon csönd voltam szinte végig. Né... ...ennyit hallottunk, hogy az-e... ...hogy így volt olyan, hogy csönd, ...de csak így kecskapornó, hogy ennyit hallottam. Né... Igen, mert... ...nagyon ideges, tehát hogy egy szeket veszít a körönként a lagok miatt. Visszadroppolgattam mindig. Egy szek az össze... Nekem is volt ilyen. Nekem is ez volt. Gondoltam magamban, hogy... ...hát, de miért... ...szerintem szélbe értem volna, hogyha nincs a lag. Úgyhogy az... azért sajnáltam nagyon. Safety car alatt lementem, kihúztam az Xbox-nak a netkábelét, meg minden. De aztán öcsém visszadugta. Amúgy lehet, hogy Wi-Fi-ről kellett volna jönnem, ...már látjátok, itt meghallotok. Most teljesen. Teljesen jó. De én ezt nem értem. És netkábert bedugtam, és egyből szak. Szajra. De pont, hogy forrítva kéne lenni, nem? Hát, igen. Nem értem. Nem értem. És akkor... Igen? Mondjad, mondjad. Vagy lehet, hogy a gépem nem bírja ezt a húsz autót. Nem tudom. Lehet, hogy jött valami update a grafba. Tudja a franc. 133-ban Tom van. Nem tudom. A gollások nélkül így ártak, igen. Amit oda beküldtem. És ha megelőzöm... Na, az is csak 3 pont. 116 lenne. Egy bercint visszaveszik egy picit. Nagyon. Tehát ő vissza fog esnek, ha dobogós vagy. Akkor plusz 3 pont. Az idegesít, hogy simán tudtam volna menni domóval, ...hogy ha nincs ez a szarlak gollás. És meg nem rajtolnak ugye le. Azt kellett volna hozzá. Nekem japan óta kezdett el így laggolni a játék valamiért. És nekem is a server dropok voltak is ilyen... Mindig izé, amikor 3-an voltam a serveren... Nekem se régóta tart. Nekem nem server. Nekem nem server. Nekem TT-ben is laggol. De azért ennyire durván. Tehát... Ennyire még nem laggoltam sose szerint. Én nem szoktam laggolni egyébként. Nem is értelmezni. Jól van. Mindegy. Hát egy újébként a domótól. És megint egy olyan, amiről nem tehetünk igazából. FC miatt is buktunk egy csomót, hogy ott át kellett álmodni az embereken magunkat. Simán FC-elé jöttünk volna vissza. Simán. Simán. És egyébként... Röhögött. Hát mennyire volt dobó egyébként, safety car előtt tőlem. Tőlem. Ha? 56 körül. Az nem sok, látod? Megnézem-e? De ezt... Az nem sok. Az nem sok. 5,8. Basszus. 5,8 van. Szerintem az én test tempómat hutott a kb. Nem baj, legközelebb. Legközelebb. Mindjárt sok feltartás, meg egy warning, és ez tényleg ott lettem volna. Nem nincs olyan warning, ami... Nem, 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 nem. Hát... Azt nem tudom behovni, hogy kimegyek az izére. Hogy... Hogy mondjam... Még vesztek is azzal az egész időt, mert próbálom visszavonni az autót, de alul kormányzott nem fordul, mert épp hogy kimegyek, és megadja a warningot. Úgyhogy veszettem kb. fél szeket. Azért, mert... Egy. Egy. Egy... Arra valós szerintem tudok jönni. Mert része azért. A vesztesztés úgyis adbüntít. Persze. Nem így köztelceok amúgy. A helpet, meg jó kis hutam volt ez amúgy. Jó volt. Majd beszélünk. De ez ilyen. Ezért. Mindig lehetne egy. Sziasztok. Csöcsö. Hello. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.